Uma sabatina de Pablo Marçal com Guilherme Boulos. A live transmitida nas redes sociais de Pablo Marçal e também nos canais do candidato à Prefeitura de São Paulo. A entrevista transcorreu de forma amistosa, respeitosa, sem ataques, bem diferente do que aconteceu na campanha do primeiro turno, quando os dois trocaram diversas ofensas e acusações. Em determinado momento da sabatina, Marçal explicou aos seus seguidores o motivo de tratar Boulos diferente neste momento. Vamos ouvir a Justificativa! O pessoal que está assistindo, aperta o like aí, chama o Nunes, inclusive. Acho que a única coisa que o político tem medo de verdade é do povo. Então, chamo o Nunes, que a minha intenção aqui é entrevistar no mesmo nível que eu estou entrevistando o Guilherme. Para vocês que às vezes estão furiosos aí comigo, ah, o Marçal não está batendo no Guilherme. Eu fiz de tudo da campanha. Eu não estava lendo mais a campanha, eu fazer algo, né, para tocar o terror na vida de ninguém aqui, mas eu estou aberto a fazer entrevista. Eu gostaria que o Nunes, Nunes, eu sei que você está assistindo aí, que você, seu time, tomasse a decisão de entrar logo em seguida. Pelo respeito da quantidade de votos que eu tive aí, eu poderia, eu estou aqui em Roma, eu poderia virar as costas aí, mas eu estou aqui, humildemente, fazendo essas perguntas, né, preparei perguntas para você também. Se às vezes você estiver preocupado, não vou tocar em nada de pejorativo, quero mostrar a lucidez mesmo, que tem muita paixão na política. Pega assim, nesse jogo dos sete erros, eu já encontrei quinze. E vocês? Começa daí, ó. Como é que é o negócio mesmo? É, você poderia... Eu estou aqui em Roma, eu não vou votar, porque para mim nenhum dos dois serve, e quero mostrar, né, para... para essa gente que vai votar, porque eu estou em Roma. Estou em Roma. Estou em Roma. Mas essa gente que vai votar, eu quero mostrar que tem coragem. Aí o Boulos ficou, o negócio... Sabatina. Ele falou que esse teatro, né, esse teatro montado, o Boulos ficou falando assim, é, o Nunes não tem coragem, ele é um fujão, ele não vem ao debate, né, aí o Marçal ficou cortando com o Boulos, é verdade, se não tivesse medo do povo, viria aqui. Pô, vai parar. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Em primeiro lugar, o Boulos não é tão corajoso assim, não. Ele veio na Sabatina da Oeste? Veio? Veio? Não! Aí eu falei, quer ser sabatinado, Boulos? Entra no ar aqui na live no Faroeste. Eu sabatino você de boa! Ele vem? É, tem medo do debate. Não tenho medo do debate. Ah, meu amor! Claro que tem. Aí, ele, o Boulos, ele ficou falando umas fake news, aí ele citou o cara, o Nunes, ele privatizou o serviço funderário, e na semana passada teve a notícia de uma jovem de 23 anos, que morreu de pneumonia e ficou três dias sem poder enterrar, porque a família não tinha 750 reais para pagar o caixão social, e depois, mesmo assim, foi enterrada sem maquiar o cadáver. Aí eu fui buscar o caso. Existe o caso? Não. Então não foi uma... E todo mundo da esquerda retransmitiu esse teatro. Porque todo mundo da esquerda ficava assim. Olha, está vendo? O Marçal está fazendo perguntas duras, e o Boulos está desmistificando tudo. E olha esse trecho, porque eu não consegui entender até agora esse trecho. Vamos ver se vocês ajudam aqui na mesa a eu entender isso que eu acabei de ouvir. Roda aí, Alemão. Olha, o pessoal que está assistindo, aperta o like aí, chamo o Nunes, inclusive. Eu acho que o que mais gera imposto, o que mais gera emprego, o que mais gera inovação, o que mais gera crescimento no país, é empresa. Não é o empresário. O empresário é a pessoa que tem CPF e que vai lá e arruma um CNPJ para pôr nas costas. Parece que até é uma vantagem o cara, mas, na verdade, a maior parte das empresas não tem nem lucro no Brasil. E o cara sofre para fazer. Eu quero, nesse recrutamento de seleção, saber o seguinte. Você realmente acredita que o governo tem que estimular o trabalhador a virar empreendedor? Sim ou não? Marçal, aquele trabalhador que queira virar empreendedor, o governo tem que dar oportunidade para ele. Não tenha dúvida disso. Agora eu vou te dar um exemplo muito objetivo. Você falou de empresas. Teve uma coisa que tanto eu, como você, como a Tabata, com as nossas diferenças ideológicas, nós defendemos no primeiro turno. Coisa que o meu adversário agora não fez. Que foi levar empregos para a periferia. Eu vou começar com o Arthur, porque ele falou de emprego. Primeiro, eu queria entender esse negócio do empresário. Eu não entendi. O empresário não é nada. É a empresa. Parece a questão dos campeões nacionais do governo. É muito parecido. E segundo, eu adoro essa questão da empáfia. Estou aqui fazendo esta seleção de emprego. Ele não está em Roma? Ele nem vai votar? Ou seja, na cabeça dele, ele está sendo o headhunter. Olha, eu estou aqui. Eu vou contratá-lo ou não? Ele fazendo justos, barra Doria, barra... Eu vou contratar, você não... Mas ele nem vai votar e está em Roma. Conta para mim. Me desfaz esse nó. Vamos lá. Fabrício, eu assisti na íntegra. Então, eu vou dar aqui a minha opinião. Já tem pessoal no chat falando. Agora defende o Marçal primeiro. Eu votei na Marina no primeiro turno. Já deixei isso bem claro. Então, eu não sei por que acham que eu votei no Marçal. O ponto é o seguinte. Em primeiro lugar, acho que não pegou bem o fato de ele fazer isso de Roma mesmo. Mas tenho também que dizer que ele deixou no ar a possibilidade de pegar um avião e vir votar. Então, eu não posso afirmar ainda que ele não estará domingo em São Paulo para votar. Mas que não pegou bem fazer isso de Roma, acho que não pegou. Primeiro lugar, o Marçal, ele voltou a ser notícia. Ele estava apagado no segundo turno, porque ele se ausentou da campanha. E ele virou notícia. Só se fala em Marçal de novo. Então, do ponto de vista do marketing pessoal, ele foi genial de novo e eu não vou tirar esse mérito dele. Agora, o Boulos aceitou. Por que o Boulos aceitou? Porque o Boulos não tem vergonha na cara. Mais do que isso, Pabinato. Porque ele já perdeu a eleição. Ele não tem nada a perder. Se ele estivesse liderando as pesquisas, duvido que ele teria aceito. Então, ele não tem nada a perder. Ele foi para o tudo ou nada. Tentar convencer o eleitor do Marçal que, em sua maioria, vai votar no Nunes. Não sou eu que estou dizendo. As pesquisas estão dizendo. E a lógica da ideologia diz isso. Quem votou no Marçal, que é direita, tende a votar no Nunes, que é mais de centro. E não no Boulos, que é esquerda. É meio óbvio isso. O Boulos é a personificação da extrema esquerda. Exato, exato. Essa questão de votar ou não. Mesmo se ele vier de Roma, ele já falou que não vai votar. Nem no Nunes, nem no Boulos. Porque o Marçal respondeu assim. A não ser que ele estivesse mentindo. Isso. O que também não é uma coisa difícil. Ele falou, eu não vou votar em nenhum candidato que tenha 5 no número. Exato. Então, ele não vai votar nem 15, nem 50. Então, para finalizar, esse era o ponto que eu queria colocar. A gente estava até comentando lá no camarim. O Boulos perguntou para o Marçal. Quem você vai votar? Ele falou, não aperta o botão 5. Então, ele não vai votar nem no 15, nem no 50. Deixou claro que vai anular. Muito bem. Aí, o Marçal perguntou para o Boulos. Boulos, se o segundo turno fosse entre mim, Marçal, e o Nunes, em quem você votaria? Aí, o Boulos falou, votaria no 50. Portanto, também anularia. E eu acho que isso é muito petulante dos dois, com todo respeito, achar que se não sou eu o candidato no segundo turno, os outros dois não servem. Eu não acho que é assim que se faz democracia. Eu sou contra o voto nulo, porque eu acho que quando você anula o voto, você deixa os outros decidirem por você. Portanto, eu acho que o Marçal deveria ter se posicionado, sim. Ele não precisa apoiar o Nunes. Ele não precisa apoiar o Boulos. Mas ele deveria dizer em quem ele votaria. Anular o voto, eu acho que é uma posição covarde, tanto do Nunes, perdão, tanto do Marçal, quanto do Boulos, que deixou claro que ele também anularia se o segundo turno fosse entre Marçal e o Nunes. Eu não assisti ele na íntegra, o Arthur, mas eu assisti uma parte bem sensível, que era justamente, eu cheguei aqui na Oeste, era meio de pouquinho, e aí eu coloquei para rodar e eles estavam justamente falando a respeito das invasões à propriedade privada, que é promovida pelo Boulos, pelo movimento que o Boulos faz parte, pelo movimento que o Boulos faz política desde que ele é adolescente. Ele sempre foi extrema-esquerda, não é de hoje que o Boulos, ele não se transformou numa extrema-esquerda, ele sempre foi. E aí eu, sinceramente, bom, primeiro que eu não entendi muito bem qual era dessa live. Eu estava esperando uma postura mais incisiva do Marçal, uma vez que ele fez tantos ataques a todos da campanha. Nisso daí ele foi extremamente democrático. Ele apelidou todos os seus concorrentes e tinha um tom extremamente bélico durante toda a sua campanha. Na última semana que ele baixou o tom, pediu desculpas... Eu não diria bélico, eu diria búlico. É, pois é. Porque bélico, você vai no CERN, bélico você traz coisa para detonar mesmo o teu adversário. Ele foi búlico. Pois é, e assim, inclusive, eu fiz essa crítica na época, fui assim, metralhada, acabaram comigo, eu fiquei, me tornaram comunista na Austrália, me detonaram quando eu fiz essa crítica. E eu acho que agora eu atesto a minha crítica mais uma vez. Quando o Marçal esteve aqui na West, ele foi extremamente rude com o Adalberto Pioto num veículo da direita com jornalistas da direita que estavam fazendo um trabalho sério. E aí ele levantou o tom, foi incisivo, foi bélico, foi búlico, enfim, foi aquela coisa toda. Agora, com o Boulos, ele teve um tom extremamente ameno e aí eu chego no meu argumento. Nossa senhora, era um cordeiro, um cordeiro. Um cordeirinho, assim, amigos, friends, friends, eu não tenho uma ideia. Cara, cara, então, cara, eu fiquei esperando a hora do beijo. Eu fiquei também, assim, um tom extremamente baixo e aí o Marçal perguntou para o Boulos, olha Boulos, você então dá a sua palavra, como se ela fosse muita coisa dentro do jogo político, você dá a sua palavra, então, que na sua gestão não acontecerão invasões à propriedade privada de ninguém. Ninguém vai ter sua casa invadida, seu terreno invadido. O Boulos deu aquele sambarilove da esquerda de sempre de que, ah, não, o movimento não faz isso, o movimento só chega em prédios que já estão desocupados, o movimento não é violento, não é nada disso e eu farei uma revolução na moradia de São Paulo, o maior projeto, aí fez toda aquela politicagem ali do maior projeto. Eu não vi o Marçal apontando uma prova que tem, assim, de quando ele respondeu ao processo, é aí que morou o diabo. Totalmente amigo, totalmente amigo. O diabo dessa transmissão foi isso aí, porque ele fazia perguntas duras, mas seriam duras para um debate. Ele fazia perguntas duras e deixava o Boulos falar qualquer groselha. Qualquer coisa, ele não rebastia. E ficava por aquilo. Não havia refutação com provas e assim, durante a campanha era um leão, hoje foi um cordeiro, ele não é jornalista, ele não é comunicador e é óbvio, é aquilo que o Arthur falou, ele sabe dominar a rede social e está de novo aí, nos trending topics de toda a rede social.